Eita, chegando com o vídeo por cá Tá vindo ali um tratorzão Massifex ali, ó Limpando aqui, ó, R&N 093 Acho que é R&N 093 aqui, hein Toda vez me descansa essa R&N, muita coisa pra pessoa só na cabeça Tá, sendo asfaltado aí, hein O sofrimento dos motoristas acabou, hein A minha moto quase já desmanchou já nessa R&N aqui Tanto buraqueira Tá vindo um tratorzão aqui, ó É tipo uma varrendo o... O canto tá... Tá vindo afastando, até as máquinas lá tá vindo afastando o... Essa R&N aqui, ó É o 4299 aí, ó Eita, dessa vez, não sei onde saiu, hein Pra cima agora botou pra moer, hein Quem gosta de fato é... É Zé Madeira Isso aqui de Pacifica Nós estamos aqui na divina do Rio Grande do Norte com o Paraíba Tchau, tchau Tchau, tchau